E agora, meus campeões, vamos ver o material que o nosso colega Benê Gomes fez sobre o lançamento no México da picape híbrida BRG Shark, que vai sim chegar ao mercado brasileiro, possivelmente ainda este ano. Agora a BID vai tentar fazer barulho em um segmento muito importante, o das picapes médias. Para isso, desenvolveu a Shark, sua primeira picape híbrida e também o primeiro modelo BID produzido fora da China. A proposta visual tem inspiração no tubarão, por isso o nome. Na dianteira, traz grade robusta, conjunto de faróis de LED ligados por uma barra iluminada. Atrás, lanternas grandes de LED também ligadas por uma barra que se acende. A Shark é maior em comprimento do que todas as picapes médias vendidas no Brasil. Tem 5 metros e 46 centímetros. O bom entre eixos de 3 metros e 26 centímetros só é menor do que o da Ford Ranger, que tem um centímetro a mais. Mas a Shark sai ganhando com o piso totalmente plano, pois não tem túnel central para acomodar um eixo cardã. Por dentro, merece atenção pelo acabamento de alto nível e a já famosa tela do multimídia giratória de 12,8 polegadas com conectividade completa. Traz também um pacotão recheado de recursos de segurança, incluindo os modernos de assistência à condução. Mas o grande chamariz da BID Shark é a propulsão híbrida. É assim que ela vai encarar as tradicionais picapes diesel. O conjunto reúne um motor 1.5 turbo movido a gasolina e mais dois elétricos, um dianteiro e outro traseiro. Segundo a BID, a Shark tem potência máxima combinada de mais de 430 cavalos e é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 5,7 segundos, número de carro esportivo. Já a autonomia prometida é de 840 km pelo ciclo chinês, o NEDC, sendo que pode andar até 100 km no modo 100% elétrico. Já a capacidade de carga não é de uma tonelada, como é o padrão entre as picapes médias diesel, mas é boa, carrega 835 kg. Melhor é a força de reboque, que chega a 2.500 kg, e o espaço em volume na caçamba de 1.450 litros. Mas para garantir conforto e estabilidade em diferentes terrenos, conta com um refinado conjunto de suspensão independente nas quatro rodas. A Shark tem outro apelo bem fora do comum. Sua bateria funciona também como uma unidade de energia. Ou seja, se faltar luz na residência, dá para ligar lâmpadas e aparelhos domésticos. Mas isso facilita a vida de quem gosta de acampar e pode fazer muita diferença para o trabalhador do campo. A BID Shark já chegou ao mercado mexicano e em breve vai para outros países. A marca não anunciou data, mas confirmou o lançamento no Brasil no início do segundo semestre. Também não adiantou versões, equipamentos e preços para o nosso mercado. Agora, como está de olho no potencial de clientes do agronegócio, a expectativa é que a BID priorize a venda da Shark no Brasil em versão única e com o pacote completo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL